Fala galera do canal, beleza com vocês? Thiago Malin aqui, hoje para um vídeo muito diferente, tá? Muito diferente, não é vídeo de review, não é vídeo de tutorial, não é vídeo aula, tá? Não é live, é um vídeo que ele é o seguinte, muitos aí inscritos do canal veem eu tocando, né? Alguns covers, pego músicas, baixo vídeo, edito e toco em cima, né? Aí o meu teclado fica sempre em evidência em cima do áudio original, mostrando ali que eu tô tocando em cima do áudio original ali do CD, né? Do vídeo, só que muita gente pergunta, Malin, de onde tirou aquela música? Que música é essa? Quem canta? Quem toca? Que instrumento foi usado? Então recebi aí, cara, durante esse mês vários comentários em cima dos meus vídeos cover, né? Só que são vídeos cover, não é de música modinha, música que tá na balada aí, tá tocando na rádio São músicas antigas, até já esquecidas, né? Só que é do meu gosto, né? Eu gosto muito, que pra mim fez parte da minha caminhada, né? Músicas que me ensinaram coisas no instrumento, não que as de hoje não possam ensinar, né? É uma coisa particular minha Só que acontece, hoje eu vou gravar uma música aqui, né? Vou tocar em cima do áudio original, que não está muito bom O áudio, ele é de um VHS que foi colocado no YouTube Porque é raro encontrar essa filmagem em qualidade boa, tá? Eu consigo até o áudio em qualidade boa Só que aí me dá trabalho ter que pegar o áudio original Sim, cá em cima do vídeo de VHS Pra depois tocar em cima Vou tocar em cima do áudio Que não está com uma qualidade boa Mas vocês vão entender a mensagem E a gama dos vídeos é o seguinte Eu vou começar a fazer agora, toda vez que eu for fazer um cover Eu vou explicar quem tocou, onde foi gravado Quem são os autores da música Independente de ser música evangélica ou não, tá? Pode ser música da igreja ou não, sendo da igreja, né? O conhecido como gospel ou secular, né? Eu escolhi a música que se chama Tees Kingdom Este Reino, né? O Reino, vamos dizer assim É uma música evangélica É de 1995, tá? Do CD de despedida dos músicos De alguns músicos, né? Não de todos Do Hillsong Principalmente do tecladista, tá? Que o Hillsong, ele tem três tecladistas Até 95 De 95 pra cá Ficou só dois E um deles era o Geoff Bullock O sobrenome dele é Bullock Pra quem não sabe quem é Geoff Bullock Quem nunca tocou aí na igreja Aclame ao Senhor, né? Naquela versão Famosíssima Que a versão original nem é essa A introdução não é assim E o autor dessa música é o Geoff Bullock Tá? Do Hillsong Ele era o tecladista principal Ministro de louvor Junto com a Darlene E aí o que acontece Eles fizeram um Vamos dizer assim DVD, né? Na época era fita de videocassete Foi gravado Aquele culto E essa música é dele também Tá? Tem músicas da Darlene Russell Fragar É o segundo tecladista Principal E lá atrás tem mais um outro Que eu esqueci o nome Só que olha que legal Eu gosto, cara É particularidade minha Eu gosto Pra quem é evangélico Tá assistindo Lembrando que eu vou fazer vídeos Também pra quem não é evangélico Tá, galera? Eu comecei com esse hoje Porque eu gosto de esmiuçar Explicar a história E eu vou tocar também A música com o vídeo original Lembrando que não está com a boa qualidade Mas vai valer, tá? É... Só ressaltando aqui Hillsong, tá? É uma igreja Na Austrália, né? Sua sede fica lá E a... Pelo mundo aí Tem outras filiais, né? Se eu não me engano Tem até uma em São Paulo Tem a United Que é nos Estados Unidos Só que pra quem Não sabe, cara Hillsong tá aí Desde a década de 80, tá? É... E pra mim Os melhores discos É até o 2000 Até o ano 2000 Cara, são fantásticos E pouca gente conhece, né? Tem... É... Nas plataformas digitais Pra você ouvir Os antigos também Ah, mas não tem Holds Ah, não tem frase de jazz Não tem acorde torto Mano A adoração A Deus Nesses discos É infinita, velho É lindo demais Essa música que eu vou gravar Cara Vocês vão ver A gravação A galera tá tipo Espontâneo mesmo No culto assim Gravado Top O louvor lindo Fluindo Batera Sem metrônomo Dá pra ver nitidamente Que ele tá sem metrônomo Teclado Teve Overdub Se você ver a mão Dos dois tecladistas Não tá correspondendo Em alguns trechos Com o que se tá ouvindo Pra quem não sabe O que é que é Overdub Overdub é tipo isso aqui, ó A banda foi gravar o DVD Chegou lá no ao vivo Alguém capou Errou alguma coisa Batera Errou uma parada Na verdade O batera nem pode errar Cara, no ao vivo Acho que ele é o único Que vai valendo Agora Teclado Baixo Guitarra Voz Pode refazer O problema é Vamos supor Eu tenho quatro câmeras E as câmeras estão filmando ali O guitarrista O baixista O tecladista O vocal Na hora de editar Na hora de você fazer a edição Não pode de jeito nenhum Se tiver overdub Você filmar a mão do tecladista Fazendo Uma levada lá de piano Qualquer Né E no áudio O acorde está parado Tipo assim A mão parada Quando o cara for assistir o vídeo Ele vai ver o teclado Vai ouvir o teclado Fazendo um swing Mas o áudio O teclado está com o acorde parado Pô Babor Deu mole Então Nesse VHS Que eu peguei da internet Que ele é muito raro até de encontrar Acho que não tem nem em DVD Tá De 1995 É Você vê nitidamente Que o Geoff Bullock Que é o tecladista principal Partes Ele está tocando A vera Você vê que está Correspondendo com o áudio Que você está tocando Que você está ouvindo Desculpa E É Ora não Ora Você vê a mão fazendo uma coisa E o áudio é outro Então foi falha na edição do overdub Mas isso era normal Na década de 90 Passava abatido Né Tem uma galera que era muito rigorosa Principalmente americano Mas Não tem jeito Cara Ao vivão ali Vai ter erro Né Muito acorde Porque esses louvores congregacionais Não eram quatro acordes Dois acordes É aí que está a parada Hoje em dia Reduziu Né Os acordes Reduziu Quatro acordes E aí fica fácil até de gravar A chance de errar é menor Na década de 90 Os louvores eram mais recheados de acordes Né Tu vê pelo Ozanamusic Velho Pô Partitura rodo no palco Pô Trompete Trompa Saxofone Violino Violoncelo Cinco teclados Baixista Um guitarra Um violão Pô Percussão gigante Dois bateras Pô velho Ali o negócio era tenso Né Tinha que tocar até lendo Porque não tinha como memorizar Tanta passagem Acorde tanto ataque Hoje as paradas ficaram muito fáceis Por isso que eu falo A nata está lá atrás Tá A nata está lá atrás É uma parada assim Que pô É inegável E aí conclusão É Eu A galera sabe que eu sou evangélico Eu toco na igreja Eu gosto Tá Não troco por nada É maravilhoso Tocar Louvar a Deus Né Tocar pra Jesus Né Cada um tem sua fé Essa é a minha Né Essa é a minha É indescritível É a sensação de você tocar Cara Pô agradecer É uma forma de você Agradecer a Deus Né Pelo ar que você respira Por ter uma casa Por ter o que comer Por estar vivo Por levantar mais uma vez Vivo Acordar Ver sei lá Seu filho Seu esposa Sua mãe Todo mundo vivo Alegre Feliz Cara Isso daí é uma É a maior riqueza Que um homem pode ter Não é o dinheiro É você estar com saúde Vivo Tendo seus familiares Amando eles Louvar a Deus Louvar a Deus Resumo de tudo E tocar na igreja Velho Com a igreja em pé Todo mundo louvando Aquela parada Pô fervorosa É lindo É lindo Eu gosto Tá Eu gosto Muito bom Você tá ali Cara Calvivo ali Dois teclados Teu amigo tocando Sem metrônomo Aquela parada Claro que o metrônomo É uma coisa organizada Tem que ter Mas nesse caso específico O louvor fluiu De uma forma Que não tinha metrônomo Tu vai ver só Batera ralentando No final Tu vê que tá Aquela parada assim Caraca Tá baile Tá baile Tá indo Entendeu E rolou Lindão Lindão É Pra resumir Darlene É a ministra de louvor Principal do Hilsung Tá Não sei se ela Ela é agora Mas década de 90 Até meados de 2000 Ela reinou Como líder de louvor Principal E vocalista Principal Esposo dela Se eu não me engano É o pastor da igreja E se não é mais Eu também não sei Mas na década de 90 Tanto é que os VHS As fitas de videocassete Quando você assistia Ele sempre dava Uma palavra inicial Pra depois Entrar A gravação É E aí Tem um outro cara No teclado Que eu esqueci o nome dele Tem o Russell Fragar Que ele assumiu De 95 Ele tá Ele até tá nas gravações De 94 95 Mas ele tá como Teclado auxiliar E o Geoff Bullock Como primeirão Né Galera Esse cara O Geoff Bullock Ele tem Só música linda Que você canta em português E não sabe que é dele Aquela música Aquela música é É dele E muitas outras Cara Muitas outras Até a música que a Lini Barros já gravou Se eu não me engano Do Hillsong É dele Tá E a Clame ao Senhor Que a Lagoinha gravou em 98 Também É dele Não sei se foi em 98 Acho que foi em 98 Que a Lagoinha gravou É dele também E essa que eu vou tocar no vídeo Ela não é muito conhecida Mas é dele também Tá Porque ela é muito antiga Mas ela foi gravada Em 94 No CD dele mesmo Ele tem um CD solo Ele é o tecladista principal Até 95 E a Darlene O Hillsong Fez um VHS Uma gravação ao vivo De despedida Dele E de alguns músicos Outro detalhe aqui O guitarrista Eu não sei se ainda é ele Os VHS Que eu assisti Até o ano 2001 Era ainda Cara É um excelente Guitarrista O cara toca demais Recomendo vocês ouvirem A playlist do Hillsong Até 2000 Cara Ouça 92 93 94 95 95 As capas são muito legais Sempre tem alguma coisa relacionada lá A Sydney Tem lá Aquela ponte Não sei Da Austrália Muito legal As capas Tá É E aí cara Eu vou tocar aqui Louvô congregacional Rolou a Vera Só teclado Roland no palco Tá Pra quem não conseguir enxergar Porque a qualidade tá ruim Eu já descobri quais são os teclados De tanto assistir O do Geoff Bullock É um teclado rarissíssimo Que eu nunca vi ele Nunca toquei nele Mas eu pesquisei sobre ele É um Roland FP1 É um piano digital da época O do Russell Fragar Já é um teclado Que já aqui no Brasil Já vendeu bastante É o RD Acho que é o 400 Ou 500 Da Roland E lá atrás Temos um D50 E um JV1000 E um JV90 Que o cara faz os bells Cordas e órgãos Tá Eu esqueci o nome dele Eu sigo até ele no Instagram É o terceiro tecladista Lembrando galera Não sei se A galera ainda tá No Hillsong atual Lembrando que tem O Hillsong United Que é outra gig É outra banda É outra vibe Não tem nada a ver Pra mim Com o Hillsong Década de 90 Tá Então Dei aí um Parecer Do que é Hillsong Quem é a Darlene Quem é os tecladistas Tá E String Tu vê claramente Que é tipo assim Velho O que eu tocar Vai E foi Rolou Não tem lance de corda Assim bem trabalhado É aquela parada Congregação mesmo Cara E eu me amarro nisso Beleza Espontânea É Espontâneo Espontâneo Vamos dizer assim E aí Vou gravar o vídeo agora Com a música Tá Só vou gravar Da metade pra lá Não vou colocar tudo Eu sei que o Youtube Não vai monetizar esse vídeo Porque a música Ela tem direito autoral Mas Vai valer a pena Essa Essa informação Pra galera Tá Que quer conhecer o Hillsong Mais atrás Beleza Lembrando aqui Só mais uma informação O Aclame ao Senhor Na versão original É Show de The Lord Tá É a tradução Eu joguei até aqui no Google Tradutor Cara Porque ela é É diferente aqui Gritar para o Senhor Aclame ao Senhor É Praticamente Aclamar Gritar O inglês Ele tem esse lance aí Que O Brasil não O Brasil é uma palavra Pra cada coisa O inglês Às vezes usa a mesma palavra Pra algum outro significado Dependendo da frase Mas beleza Então vamos lá Vamos pro vídeo Aclam ao Senhor Aclam ao Senhor Let His kingdom rule, let His kingdom power and authority Jesus, Lord's righteousness will be near Let His kingdom rule go away Let His glory shall not allow For the majesty and power All His kingdom's gain has come Let His kingdom pray, let His kingdom rule Let His kingdom power and authority Jesus, Lord's righteousness will be near Let His kingdom rule go away Let His glory shall not allow For the majesty and power All His kingdom's gain has come Let His kingdom pray, let His kingdom rule Let His kingdom power and authority Jesus, Lord's righteousness will be near Jesus, Lord's righteousness will be near Jesus, Lord's righteousness will be near God's majesty 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 will be near